Minha filha, atrás daquele carro branco, entregando cartões do canal do Dr. Gore para possíveis inscritos ou pessoas que possam ver os nossos vídeos. Por enquanto a coisa tá feia, não tem ninguém pra baixo, não tem ninguém pra cima, mas ela está ali firme e forte na missão. Vamos ver se ela vai conseguir fazer alguma coisa. As pessoas passam pra lá e pra cá. Opa, possíveis, possíveis, possíveis clientes, por favor, Erika, entrega. Aí, viva, mais uma! Ela conseguiu mais um. Por que ela não entrega pra aquela mulher gordinha ali da coisa? A Erika atrás da caçamba. Mais uma, mais uma. Mais uma. Olha o carro do som. Voltando. Ela vai entrar na banca pra entregar? Ô, Erika, não pode, eles vão coisar nós. Minha filha, Erika, entregando cartões do canal do Dr. Gore. É, a coisa tá feia hoje, gente. Não fomos, não tivemos... Opa, vem mim num cara. Mas não tem cara de quem acessa o YouTube, Erika. Por favor, não. Esse não. Tá bom, vai. Vamos esperar pra ver se vem mais gente. Tem umas mulheres ali na esquina. Não tem ninguém. Onde ela vai, hein? Opa, o cara da água. Ela vai entregar pro cara da água. Tá escondida atrás do carro prata. Mas nesse lugar que estamos não passa ninguém. Bom, pelo menos conseguimos entregar dois. Sei lá, quantos? Quantos passou aí? Tudo bem, vai. A gente volta em outra... Opa, opa, opa. Possíveis, possíveis... Possíveis pegadores de cartão do Dr. Gore. Vamos lá, galera. Presta atenção, Erika. Olha os clientes passando aí, ó. Só um. Só um. E a outra virou. Mas tudo bem. Bem vindo ao negrão. Entrega pro negrão. Entrega pro negrão. Ela entregou, não? Ih, ela não entregou, hein? A velhinha não. A velhinha não vai olhar no YouTube. O tiozinho ali também não. O tiozinho não, Erika. Ele tá muito senhor pra ver o YouTube. Aí ela entrou no negócio de milkshake, hein? Vamos ver se ela conseguiu alguma coisa lá. Se for a pessoa que vai jogar o cartão fora, não entrega, hein? Olha o cartão aqui na minha mão, ó. Cadê? Foca. Acabou? Acabou? Não, aí não. Aí não. Esses caras... Boiadeiro não vê o YouTube. Tá bom, chega, né, gente? Não tem mais ninguém. Ok, ok. Fui! Fui!